E o Ibama está em Maringá para retirar sete tigres que são mantidos em cativeiro. Segundo o Ibama, o local onde os animais ficam, além de não estar com a documentação em dia, ainda descumpre normas de higiene e segurança. A operação para capturar os tigres durou mais de 10 horas. Os técnicos e veterinários do Ibama não queriam usar calmante, mas não teve outro jeito. Cinco dos sete tigres foram sedados. Três serão levados para o zoológico municipal de Curitiba. Dois vão para a cidade de dois vizinhos no sudoeste do estado. E os outros dois para o zoológico de Sapucaia, no Rio Grande do Sul. Além da reprodução em cativeiro, proibida por lei, o Ibama constatou maus tratos. Uma tigresa está com inchaço no cotovelo direito e outro animal tem um ferimento na nuca. Também foram encontradas carcaças de cavalo em uma das jaulas. Nós encontramos carne em putrefação dentro dos recintos. Ali já tinha uma talha, que é aquele gancho para abate de animais. Nós encontramos o crânio já deteriorado da cabeça de um cavalo. Provavelmente um cavalo, mas pode ser qualquer um moar ou alguma coisa assim, um equídeo. Mas, de qualquer maneira, o Ibama já havia feito a determinação previamente. São só os fatos novos que nós observamos. Com os documentos em mãos, o dono do canil pediu para que todos se retirassem do local e trancou a jaula. Mas os funcionários do Ibama quebraram os cadeados e continuaram retirando os animais. Olha, esse não é o primeiro impasse que o canil Emanuel se envolve, não. Esse ano o local ficou conhecido nacionalmente, quando o responsável, Ari Borges, retirou um leão que era mantido num criadouro em Monte Azul Paulista. Obrigado. 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 Obrigado.